Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor, nocauteou, me tonteou, veio a dona, fui a luna, foi que eu. O supermercado Bom Pastor preparou uma mega promoção pra você aproveitar. Mas atenção, é somente sexta, sábado e domingo. Confira! Arroz Levieste Tipo 1, oito e noventa e nove. Açúcar cristal cinco quilos, seis e noventa e nove. Sabão em pó surfe, um quilo, três e noventa e nove. Amaciante amacitel dois litros, quatro e quarenta e nove. Papel higiênico carinho prêmio, pacote com doze unidades, onze e noventa e nove. Feijão carioca supangue, dois e noventa e nove o quilo. Pernil suíno, oito e noventa e nove o quilo. Costelinha suína, oito e noventa e nove o quilo. Xande dentro, dezenove e noventa e nove o quilo. Lombo suíno, nove e noventa e nove o quilo. Linguiça barbosa, dez e noventa e nove o quilo. E filete lápia, quinhentos gramas, quatorze e noventa e nove. Supermercado Bom Pastor, próximo ao novo fórum. Telecompras, três, 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 um, três, quatro, quatro, dois. Vou te falar, fui alona com o seu. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Local te ouve, pontiou. Fui alona com o seu. Fui alona com o seu. Fui alona com o seu. Obrigado.